Pode ser essa ou pode ser essa? Qual é o que tu quer das duas? Essa aqui? Essa aqui tá melhor Essa aqui já tá caindo A gente tá mais segura Aí, tá bom assim Só o Zé mesmo pra ter esse tempo de de tá lidando com o menino aí, dando trabalho meu beijo É verdade, é o futuro da gente mesmo, né Zé? Fazer tudo, tudo, porque é o futuro, o nosso futuro pra frente. É verdade, com certeza, né? Desse jeito. Pois é, Zé, e o que a gente faz aqui na terra, com carinho, pode ficar tranquilo que tá tudo em memória de Deus, né? Tá, tudo, exatamente Não é verdade? Eu procuro fazer as coisas assim Eu, às vezes, às vezes eu tenho meu lado grosseiro também, dependendo É, porque todo mundo tem, né? Somos humanos Mas a gente é assim mesmo É lógico. Tem vezes que precisa você ser um pouco grosseiro com as pessoas Com certeza Pra que as pessoas sentirem que a gente tem uma certa responsabilidade Tem que ter responsabilidade o ambiente, pra você ter que respeitar É lógico Então, você sabe, tem gente que é saliente, é metido Desespaçoso, é Aqui já teve cara de chegar ali Às vezes a gente tá numa brincadeira O cara chega, bate o revolver Aconteceu, o cara chegou, bateu o revolver na banca e Aí todo mundo espalha Aí eu saio devagarinho O cara nem percebe que eu chego Aí quando ele percebe Eu já tô com a arma dele na mão e disse Rapaz, o que que é isso? Rapaz, isso pelo amor de goi Tu tem por obrigação Além de me respeitar, respeitar o meio ambiente Porque aqui, você sabe o que eu fiz Isso foi pra gente brincar É um público privado, né? Exatamente, isso aqui tem dono, isso aqui é meu Eu respeito vocês, respeito a Pai de vocês, enfim Respeito todo mundo pra que as pessoas me respeitem É verdade, com certeza Aí eu mate só na conversa Não precisa nem sair com agressão com ele Ele fica tão envergonhado, meu irmão O cara fica assim, olha, acabado Assim, com certeza Aí ele acaba dizendo, rapaz lá no Zé Agostinho é bom porque tem moral Desse jeito Tem que respeitar Falou Zé Agostinho, um abração meu filho Tudo de bom, tá? Tchau, tchau Tchau